Pronto. André, Deltan, tudo bem? Ô, doutor Deltan, que honra. Que honra e prazer. André, a honra é minha, o prazer é meu. Eu tô te ligando por uma razão muito especial hoje, viu? Eu quero agradecer você. Eu quero agradecer demais, porque você foi a primeira pessoa que fez o primeiro depósito PIX. Eu fui identificar quem foi o primeiro, descobri quem era você e queria te agradecer demais, porque você criou algo imenso. Você começou algo imenso, você deu o primeiro passo, foi proativo, você foi quem gerou o engajamento das pessoas pela tua ação, pela tua atitude, pelo teu exemplo. Você foi um exemplo de brasileiro que decidiu não desistir e que não só reclama de andeia de justiça, mas que age de andeia de justiça. Obrigado, obrigado pelas relevantes palavras do senhor. Mas, na verdade, o incentivo da ação, ela vem desde meados de 2014, quando vocês, integrantes da Lava Jato, principalmente o senhor como a liderança nesse movimento, junto com o doutor Sérgio Moura, tiveram a coragem, a destreza de encarar esse sistema tão vicioso e nocivo ao nosso Brasil, ao nosso amado Brasil. Eu sei que é uma equipe muito grande, então a coragem de vocês incentiva a gente a ter esse tipo de ações. Então, o que eu fiz foi uma gota no oceano, aí eu falei de novo quantas vezes for necessário. Eu peço até desculpa aqui na Veio, eu pesquisei o CPF do senhor na internet, no Google, achei um processo e nesse processo tinha o nosso CPF. Eu falei, o PIX deve ser o CPF, a maioria tem o PIX. Isso aí, dali começou a nossa ação e ela tomou uma repercussão graças ao carinho que esses milhões de brasileiros têm, por vossa excelência, né, avô? E é isso aí, eu sei que a batalha tá árdua, não tá fácil, vocês já me indicaram de muita coisa, convive familiar, carreira e tudo, mas nós vamos virar esse jogo, não por vingança, mas pela razoabilidade, né, pela coerência e pela serenidade que o processo merece, tá? Só pode ficar tranquilo, nós estaremos juntos, hoje e amanhã e sempre, tá bom? André, você não tem que pedir desculpa de nada, eu só tenho a agradecer a você, agradecer a você pelo que você fez pela minha família, em nome da Fernanda, do Thomas, da Luísa, da Sofia, e agradecer pelo que você fez em nome do Brasil, pelo Brasil, porque o que você fez foi anular uma mensagem que tava sendo mandada pra dizer que juízes, promotores, não combatam a corrupção, que vocês vão se ferrar, e o que você fez foi começar uma imensa ação pra dizer que pessoas que lutam pela causa vão ser protegidas por vocês, pela sociedade, porque se a gente tá lutando por uma causa que é da sociedade, vocês estão juntos conosco, a gente tá junto com vocês, vocês estão juntos conosco, e essa foi a mensagem que você me passou por essa ação, então eu só tenho a agradecer, e quando você fala de soldados, eu queria dizer que nós somos soldados lado a lado, por uma mesma causa, por um mesmo Brasil, a gente tá lutando por essa causa junto, eu me sinto como um companheiro de jornada teu, e dizer que eu sou honrado, me sinto honrado em estar ao teu lado, viu? Parabéns, obrigado demais, 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 cara, de todo o meu coração, cara. Cara, eu sou um devedor teu, eterno, de coração, e que a gente possa seguir lutando juntos por essa causa, hoje e sempre. Cara, claro, é paz, bem e saúde. Amém. Amém, valeu, filho, um grande abraço. Até logo, tchau, tchau. Até já, outro abraço.